A Lei da Liberdade Econômica, eu acho que ela só podia nascer nesse momento com a era digital, porque ela traz toda uma reconceituação, por exemplo, do papel do Estado na questão do empreender, o Estado atuando de forma um pouco mais subsidiária. Por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica reposicionou o papel do Estado em relação ao licenciamento de empresas. Hoje, o Estado só precisa autorizar o funcionamento de uma empresa se ela, de fato, trouxer algum risco para a sociedade. Então, passamos a ter hoje, no Brasil, um licenciamento baseado no grau de risco da atividade econômica. Se eu estou falando de um escritório cujo grau de risco, impacto de vizinhança é quase nulo, Então, por que eu tenho que ficar esperando um alvará, uma licença disso, uma licença de três, quatro, cinco órgãos diferentes para funcionar? Claro que, quando a gente estiver falando de um empreendimento que traga riscos para a população, para as pessoas de uma forma geral, a gente tem que manter os cuidados. Cuidados sanitários, cuidados com relação a risco de incêndio e pânico, cuidados com relação a risco ambiental, fundamental. Agora, tem empreendimentos que o risco é muito baixo, e a nova legislação trouxe isso. Mas isso, por outro lado, só está sendo possível também porque você está agregando tecnologia que fez com que você tirasse, eliminasse praticamente o papel da burocracia.